Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 4 de Setembro Saudação Trinitária Nossa Cementeira Que bom estarmos juntos Procure divulgar Procure manifestá-la Procure expressá-la para os irmãos Você também é missionário Somos todos semeadores E é com gosto que nós fazemos isto Para você participar dessa missão A missão de ser evangelizador Ai de mim se não evangelizar Vale para todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus, nosso Senhor A Bíblia viva em nossa vida Esteja com você Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Lucas Glória a Vosso Senhor Num sábado Jesus estava passando Através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam E comiam as espigas Debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram Por que fazeis o que não é permitido Em dia de sábado? Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Estão lá os discípulos colhendo espigas Isto está na Palavra de Deus Nesse mês maravilhoso da Bíblia No mês maravilhoso da Palavra de Deus Está lá Jesus semeando as espigas Que bom, que bacana Mas hoje é sábado Não se pode fazer nada no sábado Mas não se pode fazer o bem Só porque é sábado Não se pode fazer só porque está fora do meu esquema Do meu cronograma Não, não tem sentido Jesus tenta mostrar Que todas as leis são importantes Se fizerem o bem Se tiverem uma lei Seja lá de quem for Que não produzir o bem Não a pratique É melhor desobedecer aos homens Do que desobedecer a Deus Tem leis que são a expressão pura da injustiça Da morte São leis que não produzem vida Nem de sábado, nem de dia nenhum Mas pratique Mas se esta lei produzir e fizer o bem Ótimo Então você pode praticá-la Qualquer dia Em qualquer lugar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá e hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Diz São Luís Orione O Evangelho é a semente da semente da redenção dos povos Oferece-lhes a igreja o batismo da vida e da salvação Somos renovados pela força do Evangelho Deixemos-nos, pois, evangelizar E sejamos evangelizadores Peçamos a bênção de Deus Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém Amém